Abertura Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET de Americana para mais 10 cidades aqui da nossa região, estamos aqui ao vivo, aqui direto dos estúdios da RPTV de Americana para as outras cidades, como eu acabei de dizer, e hoje, véspera do feriado, mais um dia que se vai, mais um mês que também se vai dia 30 de abril de 2018, segunda-feira, agora são 10 horas e 20 minutos, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma dupla de dois, obviamente, então, dois professores, o professor William Carvalho, aqui de Americana, da diretoria de ensino aqui da cidade, e também a professora Márcia Rios, ela que vem da diretoria de ensino Leste 4 Capital. Bom dia para os dois, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos lá, bom, o motivo da conversa hoje aqui é respeito, obviamente, do ensino, né? A gente vai pegar, dar uma voltinha no passado, você é até certo ponto jovenzinho, eu sou mais velho que os dois acham aqui, né? O tempo está passando para mim também, óbvio, obviamente. Eu estava conversando com você no começo, na minha época, por exemplo, no final dos anos 60, início dos anos 70, o ensino aqui no estado de São Paulo, pelo menos até onde me consta, né? Era um ensino, não digo de primeiríssima qualidade, mas era de uma qualidade que atendia as expectativas. Muita gente saía do terceiro científico, que era o que vale hoje aí para o terceiro colegial e outras coisas. Muitos já adentravam a faculdade da época, a coisa mudou muito de lá para cá, a falta de investimento tanto do governo federal como do governo estadual e também, em alguns casos, do municipal. Quer dizer, a coisa foi se perdendo aí durante o tempo. Nós estamos em 2018, se a gente puxar aí 50 anos atrás, 78, né? 78. 78, olha só como... Mudou muito. Mudou muito. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise, você que já... Você está no ensino há quanto tempo, Márcia? 23 anos. 23 anos. Na rede estadual do ensino. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Só em São Paulo. Você lá, você é professora? Professora. Por profissão? Por profissão. Tá. Por... Opção. Opção. Por opção. Por vocação. Porque além de... Tem que ter vocação para ser professora, senão não é. Tem que ter uma coisa que nem artista, para você... Você pode até estudar para ser músico, estudar para ser... Trabalhar em rádio, televisão, esse tipo de... Mas se você não tiver o dom, você chega uma hora que você não se encaixa muito com as coisas. Você chegou a pegar alguma época desses vinte e tantos anos aí que foi satisfatório para você? Olha, desde a gestão do senhor Mário Covas, começou o desmonte da educação, assim, escancarado na gestão do senhor Mário Covas. Começaram a mudar as modalidades de ensino, os níveis de ensino, e aí começou toda essa bagunça que nós temos hoje, no dia de hoje. Que foram mudando. Era primeira, segunda, terceira, quarta série, aí mudou para o ciclo básico, CBI, na época. Isso, eu estou falando da década de 90. 90 já. E aí os professores que já trabalhavam trinta anos, vinte e cinco anos naquela escola, numa determinada escola, e eu falo isso porque meu sogro e minha sogra são professores alfabetizadores, eles lá em São Paulo davam aula na escola Francisco Borges Vieira, e eles já trinta anos de magistério, dando aula naquela escola, de repente, mudaram ali para uma outra escola, que ele não conhecia ninguém, não conhecia a comunidade. Por que isso? As reformas do ensino. E a cada reforma foi se piorando o padrão de qualidade. A cada reforma que a rede estadual de ensino passa, a qualidade cai. Então, começaram só a tirar. Tirar material, tirar direitos dos professores, que até então, ainda na década de 90, a maioria dos professores eram concursados. Existia o professor concursado e o chamado ACT. O que era o ACT naquela época? Admitido em caráter temporário. Só existiam essas duas categorias de professores. No caso, o ACT era quando algum professor saía de férias, ou quando acontecia algum acidente, ou quando, de repente, alguma professora ficava grávida, saía esse tempo, era mais ou menos por aí que acontecia as coisas. O ACT tinha esse papel, de cobrir as pequenas licenças. E isso foi se estendendo. E aí, diminuiu, então, a oferta de concurso e começou a aumentar, então, a contratação. Aí, esse ACT, que hoje é denominado categoria F, esse antigo ACT, hoje é denominado categoria F. E o que aconteceu? No ano de 2007, o então governador do estado, o senhor José Serra, ele achou que era muito pouco o sucateamento da educação no estado de São Paulo. O que ele fez? Sem consultar o professorado, sem consultar ninguém. Nós dormimos numa condição de trabalho e acordamos em outra. Ele pegou no ano de 2007, no dia 2 de junho de 2007, ele baixou um decreto. E nesse decreto ele colocou o seguinte, o professor que estava com aulas atribuídas no dia 2 de junho de 2007, seria denominado, então, categoria F, admitido pela lei 1010. O professor que não tinha aulas atribuídas naquele dia, ele passou a ser denominado categoria L e depois, em 2012, categoria O. Porque ele tirou depois também a categoria de todo mundo. É uma coisa louca. Vamos organizar um pouco essa história para o pessoal que está em casa entender mais ou menos. Por exemplo, a gente tem aqui, vou tentar eu explicar aqui do que eu entendi. Nós temos aí duas categorias hoje, que são os concursados e os contratados. Ponto. Entre os contratados, entra nessas alíneas que você está dizendo agora. As letras. As letras, né? Que, por exemplo, a letra F, L... Aí depois foi o O, S... Vai falando. V... Nossa, tudo isso. Todas essas letras. E cada letra que... Corresponde a um tratamento. Corresponde a um tipo de tratamento. É, é isso que eu queria entender. Um tipo de tratamento. Tanto financeiro, como de atribuição de aulas, como em locais de trabalho. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Categoria F. Esse categoria F, ele tem uma estabilidade. O Estado deu estabilidade para ele. Ele não vai perder o emprego. O que pode acontecer, se ele não consegue aulas na escola que ele está, ele tem que ter aulas atribuídas na diretoria de ensino, mas sem aula ele não fica. Não fica. E tem todos os direitos que um professor efetivo tem. Licença, prêmio... Isso. Por exemplo, ele é contratado, mas ele tem os direitos... De um concursado. De um concursado. Que é o A. Então, vamos lá. Categoria A. Entendeu o que eu estou querendo fazer aqui. Agora, a categoria L. Ele tinha, na época, até do ano de 2011, ele tinha quase que os mesmos direitos do F. Aí o governador foi lá, em 2012, falou, não, não quero mais categoria L. E não quis saber se você estava trabalhando ou não, ativo. Ele pegou você e jogou de L para O. E o problema está nessa categoria O. Vamos lá. Categoria O. O que acontece com a O? Ele é contratado num regime totalmente precarizado. Porque nós não somos CLT. Tá. E nós não somos estatutários. Vocês não são nem concursados e não têm carteira assinada. Porque se fossemos CLT, teríamos fundo de garantia, seguro-desemprego, né? E por que isso? Precarização do serviço público. E isso vem acontecendo. Esse desmonte tem uma década. Uma década. Agora, veja bem, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho o advogado do diabo aqui para a gente ver. Você acredita plenamente... Dá licença, porque senão eu vou passar em feio do meu fio. Eu não vou conseguir falar mais nada aqui. Você acredita que, por exemplo, é intencionalmente do governador ou do secretário de educação acabar com a escola no estado de São Paulo? Sim. Ponto. Agora, como é que é nos outros estados? Tem algum estado melhor que o estado de São Paulo? Melhor. Muito melhor. Estou tentando fazer o advogado do diabo aqui só para saber. O estado do Maranhão. Melhor que São Paulo? Opa! Do Sainé, melhor que São Paulo? É um estado em formação. Tudo isso aqui eu vou anotar. Eu vou falar com o Cauê, que vai estar aqui esses dias. O Cauê, que para quem ainda não ligou as bolas, é o vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que coloca ou não em pauta, a gente vai chegar nesse ponto ainda, desse projeto que a gente vai falar. Mas vamos lá. Maranhão, melhor que São Paulo. Sim. Um estado ainda em formação, que valoriza o seu professor, não tem esse regime absurdo de contratação. Só o estado de São Paulo, por incrível que pareça, o estado mais rico do país, o estado mais rico do país tem esse regime de contratação absurdo. O que é, qual é? Eu vou perguntar para o senhor assim, o senhor conhece? Para nós. Para você. Qual, em qual profissão o senhor já viu, você já viu, um médico, vai, um médico, um radialista, um artista, ele ficar, ele trabalhar, e depois do trabalho, do período dele de trabalho, ele ficar seis meses sem poder exercer a sua profissão? Sem poder ou porque não tem a... Não, o governo não deixa. Você é proibido. Quando você... Tem o nome para isso? Duzentena. Qual é o profissional que, depois de trabalhar, cumprir o seu papel, ele fica 200 dias proibido de dar aula? Por que disso? Para você não criar vínculo empregatístico. Para você não ter direito. Para o estado depois não ter aí, quer dizer, ter argumentos para se defender numa ação trabalhista. Isso. Para você não ter como entrar numa ação trabalhista, para você não requerer quinquênio, que é uma coisa que todos os professores têm concursados, categoria F. Falar um pouco com o William aqui. William, tudo bem falando? Oi, tudo bem? Não, tudo bem. A gente domina meio aqui o espaço. Tudo isso também reflete aqui no interior, não só na capital, aqui no interior também, né? Não, é lógico, porque assim, nós estamos numa categoria do O, 40 mil professores do estado de São Paulo. Somos em 40 mil. E que a Marcia acabou de falar. Aonde, como que nós vamos viver, ficar seis meses sem poder trabalhar? Eu não sei aonde eles tiram isso, o governador e principalmente os deputados do estado de São Paulo. Na minha opinião, eles não sentam para conversar com a gente, não sentam para dialogar. É um absurdo, um professor fica seis meses. A questão, que eu estava falando agora dos estados, todos os estados têm contrato certinho, é legalizado, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão, só o estado de São Paulo que tem isso. Eu vou voltar com a Marcia aqui. Marcia, agora me fala uma coisa. Estou tentando entrar. Como isso, de repente, acontece? Vocês participam de um dos sindicatos mais fortes do estado de São Paulo, que é da POSP, não é? Quantos professores estão afiliados à POSP? Olha, hoje eu não sei determinar. Não, mais ou menos, assim, mais ou menos, 20, 30, 40, 50 mil, eu não sei exatamente. Mais ou menos, os 200 mil. 200 mil. 200 mil. Então, dos mil, eu não sei se todos os 200 mil fazem parte do sindicato, aquela coisa que a gente sabe, se de repente pagam ou não pagam, mas de repente são defendidos pelo próprio sindicato, é um sindicato forte. Teria que ser. Então, vou chegar nesse ponto aí também. A gente, tudo bem que tivemos uma mudança de presidente da República, tempos atrás, mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, ficou aí praticamente 13 anos com um presidente sindicalista que poderia ter colocado uma força extrema no estado mais forte da federação, economicamente, falando, e também de outras coisas, você sabe muito bem disso, uma força para que, de repente, pelo menos isso aqui fosse feito um estatuto a ser seguido pelo governo do estado de São Paulo, com a força da presidência da República, com a força, isso nada foi feito. Existe o estatuto, existe o estatuto do magistério aqui no estado de São Paulo. E aí? Ele não é cumprido. Mas se o estatuto não é cumprido, por exemplo, pode ser governador, pode ser presidente, você sabe, qualquer pessoa não tem que sofrer sanções, o Ministério Público não age em favor do... Temos inúmeras denúncias no Ministério Público, e qualquer ação que um professor entre no estado de São Paulo, ele entra para perder. Por quê? Por conta do governo do estado. Mas, meu bem, tudo bem, eu entendo. Eu entendo uma coisa, nós estamos falando aqui do executivo, do legislativo, agora você está entrando no judiciário. Judiciário, nós entramos. Então, o judiciário, você está dizendo, então, que o judiciário faz parte do executivo, ou ele... Depende muito do olhar. Ele obedece ao executivo? Em alguns momentos, sim, no início desse ano letivo, nós entramos com o mandado de segurança por conta da situação da atribuição de aulas e classes. Foi, aconteceu de uma forma equivocada, injusta para com o professorado. Tivemos diversas reuniões na Secretaria do Estado da Educação. Solicitamos que daquela forma que estava sendo realizada a atribuição de aula era de uma forma equivocada, errônea. Muito bem, a Secretaria da Educação não ouviu os professores. Não estou falando para você de uma conversa de 15 minutos. Foram várias vezes no ano os professores procurando a Secretaria do Estado da Educação. aí entramos, então, com o mandado de segurança. Está no Estatuto do Magistério que é a classificação do professor, ela deve acontecer por tempo de serviço e não por ano de contrato. Isso está no Estatuto do Magistério que é o número 444-85. O que aconteceu na nossa... Qual foi o decreto que o governador baixou? Que a atribuição de aula dos professores seria por ano de contrato. Aí, por exemplo... Isso foi por decreto? Por decreto do governador. Por exemplo, eu com 23 anos de magistério, quase 40 mil pontos, chegou o William, da mesma disciplina que eu leciono. Estudante. Estudante. Quais estudante? Com dois anos que ele está na rede pública, como o contrato dele é de 2015, ele escolhe antes de mim e tem mais tempo. Então, a minha experiência é jogada no lixo. A prioridade não é por tempo de... De serviço. Não. Bom, eu vejo tudo que você está me falando aqui, eu estou aqui acreditando, porque eu sou leigo no assunto, entre aspas, também não sou totalmente, a gente sabe mais ou menos das coisas que estão acontecendo. A gente imagina que tudo isso seja verdade, a priori, e que tudo isso tem que ser mudado e que tem que ser seguido, exatamente. Por isso que eu estou dizendo a você, a gente... Eu vou falar tudo isso aqui que a gente está conversando com o vice-governador, no caso, o Cauê. Vou estar aí com o... Vanderlei, na sexta-feira, mas não tem nada a ver porque ele é federal, não vai apitar muito nessa história, mas, de repente... Eu vou falar para você de uma outra situação. Aí ele chama o concursado. Não, a Constituição Federal diz assim, ingressará no serviço público somente através de concurso público. Sim. O professor vai lá, presta o concurso e passa. Agora, uma chamada insignificante. E aí, qual não é a nossa surpresa? Que estão, os professores que estão assumindo os cargos agora, olha só o tamanho da defasagem da rede estadual de ensino. Sabe de qual ano que eles estão atribuindo sala ainda? Do ano de 1996. Professor que exonerou ou faleceu ou aposentou... Estão chamando agora. Agora. 1996. Para substituir esse professor que exonerou lá no ano de 1996. Isso é absurdo. Isso é absurdo acontecer na rede estadual de ensino. e eu vou além. Porque hoje a educação do estado de São Paulo está doente. Ela está doente. Não interessa hoje se você é efetivo F, O, L, V, S. A educação está doente no estado de São Paulo. Ela foi tão sucateada nesses mais de 20 anos que professor, muito professor hoje, se encontra com síndrome do pânico, tomando remédios, vivem dopados, porque você trabalha com uma condição... A lei diz que eu tenho que ter 30 alunos em sala de aula. Você trabalha com 42, 45, 50 alunos. Qual é o professor que 25 anos da vida dele ele aguenta uma situação dessa? Ele fica doente. Quando ele fica doente... Isso quando não apanha, né? Isso, quando ele não apanha. Eu nem estou falando da violência. Estou falando da condição... Eu tenho amigos professores, eu sei... Eu falo da condição do professorado. Aí esse professor, ele perde a capacidade para o trabalho em sala de aula. Aí ele é readaptado porque ele perdeu a capacidade para o trabalho em sala de aula. Mas ele pode exercer outras funções. E esse ano, o que o governador fez? Professor que está com surto psicótico, professor que está com depressão, readaptado. Ele não pode entrar em sala de aula. Ele surta. O governador mandou todos esses professores voltar para a sala de aula. Aí os professores fizeram... Mas pode ser o governador o governador pode ser o presidente da República, mas se tiver um atestado médico, não pode. Não. Aí que está. Quando chega no DPME, que é o departamento de perícia médica, perito que vai analisar se eu tenho um problema psiquiátrico, quem é o perito? Não tem que ser um psiquiatra? Não. É um oftalmo, é um clínico geral que vai me periciar. O que ele sabe de doença mental? Aí ele vai lá e coloca. O que você está falando? Então tem que passar a régua e começar do zero. Começar do zero. Do jeito que está hoje? Nós não estamos longe de acontecer o que aconteceu agora esses dias em Goiás. Da agressão lá do professor surtar. E o governador, ele tem uma atitude dessa de mandar professor readaptado, que tem lá o do médico, ele tem lá o do médico, voltar para a sala de aula sem condição para o trabalho, ele faz o quê? Esse professor, ele coloca a população em risco. Porque se um professor desse surta dentro da sala de aula, e ele fez isso, em que período? nas férias. Quando o professor foi se atentar que isso estava acontecendo, ele já está sem salário há não sei quantos meses. Olha, eu estou tentando aqui, porque pelo que você me parece, o negócio é feio. Eu não estou querendo, de repente, colocar a parte política na história. Sim, sim. Nem de lá, nem de cá, nem de X, nem de V. É o que nós vivemos no dia a dia. As acusações que você faz e, por exemplo, que há um, deixa eu achar uma palavra. Não, deixa eu achar uma palavra. Não, deixa eu achar uma palavra. Deixa eu achar uma palavra. Não, é uma palavra, tipo, do governo para com os professores. Um descaço. Não, eu acho que é mais que isso, mais que descaço. Desrespeito, uma imoralidade. Do governo para com os professores. Sim. Vamos amenizar um pouco o nosso papo aqui. Eu sou daquela época, por exemplo, o sonho de consumo de um pai é que a sua filha casasse com alguém que trabalhasse no Banco do Brasil e que a sua filha fosse uma professora. Professora? Você entendeu? E isso aí já há tempos atrás. Hoje em dia a coisa mudou muito. O Banco do Brasil ainda pode até ser alguma coisa, depende, né? Mas hoje, quem é o pai que quer ver sua filha professora do jeito que você está contando? Um exemplo bem simples. Quando eu ingressei no magistério, então chegava lá com o meu olerite, qualquer loja que eu fosse fazer crediário, o pessoal quase nem consultava meu nome. É, eu sabia. Professora? Professora, opa. Opa, beleza, dá certo. Hoje em dia, quando eu chego na mesma loja com o meu olerite, professora, eles sigam três horas só analisando para ver se eu vou ter condições de pagar. Essa é a nossa realidade. Porque como? Nós temos uma lei do piso que não é cumprida. Mas então, tudo que você está falando que não é cumprido, tudo que não é cumprido, mas não é cumprido, então eu preciso saber o porquê que o judiciário não cumpre a lei. Não cumpre. Nós ganhamos, aí o sindicato ganhou há alguns meses atrás a questão do aumento, porque nós estávamos, até então, desde 2014, esse aumento. Ganhamos, então, o aumento salarial. Até hoje, desde novembro, até hoje o governador não pagou. Ele não pagou. E nem manifesta. E a justiça não faz nada? Nada. E nada acontece. Parece que para o professorado é pior. A questão do categoria O. O categoria O... Nós paramos aqui no O. O O. A questão do... O S e o S e o V ainda, né? É. O categoria O e o V são meio que parecidos. Meio que parecidos, né? O V é o... O sofredor dessa história toda é o V. O V. Esse é o sofredor, é o guerreiro. E aí, o categoria O. Em 2015, entrou um projeto em PLC, PLC 24 barra 15, que acabaria com duzentena, quarentena, daria direito do professor usar o hospital do servidor público. PLC 24 barra 15. Desde setembro de 2015. Nós estamos em 2018 e esse PLC não é votado. Ele passou por todas as comissões dentro da Assembleia Legislativa, foi aprovado por todas as comissões. Olha, os professores vão semanalmente na Assembleia Legislativa cobrar a votação desse projeto. Vocês não têm nenhum representante no Legislativo? Quem nos ajuda muito lá na LESP, o deputado Carlos Gianazzi. Só que a base do governo, quantos deputados? 74. Qual que é o partido do Carlos Gianazzi? Pessoal. Pessoal. Como que 22 deputados que não fazem parte da base do governo, podem com 74? Não tem nenhum do PV, do PT, sei lá do... Não, do PT tinha o deputado João Rilo também que ajudou na aprovação desse projeto para poder mandar... O projeto está pronto para a votação, para ir a plenária ser votado. Só que simplesmente... Pera, não vou atropelar que eu vou chegar nessa história desse projeto aí, porque tem outras reivindicações dos professores do Estado de São Paulo além desse projeto. O ex-projeto engloba tudo. Não, ele não engloba tudo, mas ele ameniza essa situação precária que o professor do Estado de São Paulo vive hoje, o contratado. porque na verdade o que resolve o nosso problema é que o governo do Estado de São Paulo cumpra a meta 18.20... Vou anotando aqui, 18.20... O que é isso aqui? É a meta do plano estadual de educação. Meta do plano estadual de educação, vai. Isso, essa meta ela equipara direitos. Ela equipara direitos. Quais? Com quem? Do professor contratado com o professor efetivo. Então, o direito... Por exemplo, o professor efetivo, se a mãe dele ou o pai... O efetivo que você fala é o concursado, né? O concursado. Se o pai de um professor efetivo falecer, ele tem... Cinco dias, William? Cinco dias. Cinco dias para ficar em casa. Se o pai da professora categorial falecer, dois dias. Agora, me fala, por que de repente não há unificação aqui? Eu sou leigo no assunto, só estou perguntando, ofende, né? Não. Entre os contratados e concursados. Por que tem que ter essas duas categorias e não uma só? Por exemplo, o cara quando é contratado, mesmo que ele não tenha aula, ele vai estar recebendo sem trabalhar, né? Seria mais ou menos por aí? Não. O cara que é concursado. Por exemplo, você ganhou um concurso, mas você não tem aula porque o quadro está completo, por isso que é difícil, né? Aí você vai para a diretoria de ensino e vão te arrumar uma escola para você dar aula. Sem aula você não fica. Não fica, então. Esse é o detalhe. Hoje em dia, você me falou, William, falou um pouco, William, né? A gente fala demais, a gente toma conta do pedaço aqui. São 200 mil professores no estado de São Paulo, é isso? 230 mil. 230 mil. É, 230 mil. Essa questão da PL 2415 aí, é... Espera, 2415 já mudou aqui, era de 2415, o que é 2415? Do projeto do fim da duzentena. Ah, sim. É, eu só vou reforçar o seguinte, faz três anos que está aí para ser aprovado. É, eu já tive uma conversa com o Chico Sardelli, que é americano, o deputado do PV. Sim. Ele ficou de ver, ficou de avaliar, está correndo atrás, até agora não tive uma resposta. Tá. O Cauê, nós tivemos uma conversa com ele franco, ele prometeu de colocar isso em votação, prometeu também, mas até agora, isso aí que eu falo para você, você imagina a situação do professor, chega em dezembro, está desempregado. seis meses para poder voltar à escola. O que ele vai viver em seis meses? E aí fica aquela, igual o Carlos, o deputado, ele colocou, ele fez o projeto, passou o outro. Então, a gente fica pensando o quê? Será que é briguinha política? Ah, não, o Carlos é do PSOL, nós é do PSDB, vamos para o... O que é impossível, porque o ser humano fazer isso com o professor é lamentável. Então, às vezes... É lamentável, né? Aí que tem que entrar, a gente vai para o intervalinho, a gente volta a falar nessa 2415, que já estou até sabendo do assunto aqui, porque aqui tem a parte jurídica do governo do estado de São Paulo, que acredito que não permita que isso aconteça exatamente pela parte trabalhista. Permite? Permite? Opa! Está bom, estou na capa. Porque assim... Espera um pouquinho, São William, a gente vai para o rápido intervalo comercial, na sequência, eu continuo falando aqui com a professora Márcia Rios, ela que é da diretoria de ensino, o Leste 4, capital, e do professor William Carvalho, aqui, a diretoria de ensino, aqui, de Americana, ambos professores, falando a respeito aqui das suas metas, das suas conquistas, aquilo que eles precisam e o que o governo do estado não dá. Afinal de contas, o professor, é a extensão... Perdão. A gripe, estou com metade nela, metade está saindo, metade está entrando. É a extensão da nossa casa, né? A gente dá a educação em casa e o conhecimento na escola. Era para ser assim. A gente vai conversar daqui a pouquinho a respeito desse assunto. Pensou em pneus? Pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana, esperando por você. Então, você que é de americana em toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon. Quer saber mais? Qualificação é aqui. Chegou o momento de trazer o seu carro em Impacto Prime. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com centro de estética, especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo o que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário. 19-982-9164-321. Venha conhecer. Rua do Osmio, 975-36. Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali, no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de cinco anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Está nervoso? Vem pescar. Está tranquilo? Aqui é o seu lugar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da MET, com Sociedade Política e Negócios, falando da nossa sociedade, dos nossos políticos e dos nossos homens de negócio. Homens e mulheres de negócio, né? Se falar só homem aqui, de repente, arranja um rolo desgraçado com essa história toda. Está tudo muito moderno, muito chato também. Vamos lá, então. Estou falando aqui com a professora Márcia Rios e também com o professor William. Professora, vamos voltar aqui com o professor William também a respeito dessa pequena... Não foi uma discussão, foi uma cobrança que vocês fizeram para o vice-governador Cauê, que esteve aqui na cidade americana semana passada, que foi o motivo da nossa entrevista, a respeito desse projeto 2415, é isso? Isso. Isso, porque assim, a questão do 2415, eu vou... Explica mais uma vez. Não vai criar vínculo com o Estado, porque as aulas terminam dia 20 de dezembro, aí dia 20 de janeiro já deu 30 dias, aí volta dia 1º, dia 2 de fevereiro de todo ano, então já deu os 40 dias. Então, você sai do vínculo, você passou dos 40 dias, você já não cria vínculo com você. Então, dá muito bem para aprovar esse projeto 2415, e o professor continuar a vida dele trabalhando honestamente. Agora, não dá mais para aceitar um negócio desse de vários professores ficarem seis meses sem poder dar aula. Obrigatoriamente pelo Estado. Pelo Estado. Sim. Aquilo que eu falo, aí eu desafio os deputados, crie uma lei então para os seus assessores ficar um ano sem poder trabalhar com eles, porque vários assessores com eles, crie uma lei para eles. Agora, para o professor... Eu estou querendo anotar tudo certinho, inclusive o número aqui das coisas, porque eu vou estar falando, como eu falei, dessa semana aqui com o Rafael, mas tudo bem, o Rafael é aqui da cidade, mas é uma interna, porque na outra semana se tudo der certo, agora também é época de campanha, não sei se eu vou conseguir com tanta rapidez, mas eu também tenho a oportunidade de trabalhar na rádio, notícia, e lá eles sempre aparecem semana sim, semana não, tanto o vice-governador agora como o Chico Sardelli, enfim, sempre o pessoal está por lá. E vou fazer esse tipo de cobrança, entre aspas, porque eu estou recebendo aqui de vocês, você que é professor e você que é professor, me falando a respeito dessa duzentena, só para explicar para o pessoal de casa, essa 2415 que está para ser votada, e não é, até então, obriga os professores que não têm aula a ficar 200 dias sem dar aula, é uma obrigação, o Estado obriga o professor. Obriga, você é impedido de exercer a sua função. Você é impedido de exercer, porque assim... Nem na escola particular? Não, na particular, mas numa crise dessa, como você é um emprego em uma escola particular? Por exemplo, no mês de setembro, ocorrem as inscrições para você dar aula no próximo ano letivo. Sim. O professor que vai entrar na duzentena, e nós temos os contratados 2015, que se a LESP não aprovar esse PLC, ele vai colocar novamente o professor que já cumpriu a duzentena, que é o caso do professor William... Mais uma duzentena. Mais uma duzentena, mais duzentos dias impedir de trabalhar. Aí, quando chega no mês de setembro, período de inscrição. Você começa a fazer sua inscrição com o seu CPF. O governo... Já barra. Digita, já aparece lá. CPF não encontrado. Quer dizer que você já caiu na duzentena. Certo. Isso é absurdo, porque eu vou repetir sempre. Nenhum profissional cumpre duzentos dias sem poder trabalhar. Não é nem quarentena, uma duzentena. Não, uma duzentena. Foi duzentos dias. Agora, me fala uma coisa. Isso é obrigatório, né? Sem remuneração nenhuma. Nenhuma. E nenhum tipo de indenização. Nada. Nenhum tipo de indenização. Só para eu colocar uma observação, esse ano, o governador, que era o Geraldo Alckmin, colocou para 40 dias. Ele derrubou lá. Só que ele não parou para analisar. O que ele fez? É que a Marcia comentou agora há pouco. Ele dividiu a categoria 2015 e 2014. Aí o de 2014 está com 40 mil pontos. Aí o de 2015 a categoria é estudante. Está seis meses na escola. Ele vai lá pegar aula na frente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Ele pega aula na frente e é isso que está... Ele vem de ele ajudar, né? Vem de ele ajudar, ele atrapalhou mais ainda o sistema. Quantas pessoas, quantos professores ficam normalmente toda virada de ano em duzentena? Você tem uma ideia? Esse ano seriam 30 mil. 30 mil? 30 mil. Em 2014, houve uma demissão de 35 mil. 35 mil professores foram demitidos. E muitos, até hoje, não conseguiram mais voltar para a rede estadual. Ele cumpriu a duzentena e não conseguiu mais voltar. Porque no estado de São Paulo, de 2017 para 2018, nós tivemos 1.200 salas de aula fechadas. que governo do estado de São Paulo é esse, que fecha a sala de aula e abre presídio. É, vamos educar as crianças para não ser preciso punir os homens, né? É, isso mesmo. É isso aí. Gente do céu, bom, estamos anotando aqui tudo o que vocês estão falando. A gente não vai... O que nós... Vamos fazer, não tem o poder para isso, mas pelo menos o poder para, de repente, levar... Agora, fala. O que nós queremos é a votação do PLC 24 barra 15. Nesse momento, ela é de suma importância para o professorado. E outra coisa que nós pedimos é a questão de olharem a situação do professor readaptado. É a perícia médica. Sabe? Mas, assim, o PLC 24 barra 15, ele, assim, fala assim, Márcia, na sua lista de prioridades, o PLC 24 barra 15. Mas eu não posso falar que essa situação do readaptado também não é prioridade. São várias prioridades. Ficaram doentes, trabalhando. Não, eu imagino. E são punidos porque ficaram doentes. Olha que absurdo. Antigamente, você tinha o respeito pelo pai, pela mãe e pelo professor, que era o terceiro da lista. Hoje em dia, a maneira que o professor é tratado na sala de aula... Não pode nem falar alto com bandido, até porque há muitos de 16, 17, a gente não pode dizer que são alunos. Você sabe muito bem disso, isso também não é regra, mas a gente sabe que em muitas escolas o tráfico, quando não está dentro, está do lado de fora no portão. E eles não estão nem aí. A gente sabe de casos de pessoas que vão armadas, com revólver, faca, esse tipo de coisa, dentro do próprio colégio. O professor não pode falar nada, porque se ele não falar nada, além de ele estar arriscado a apanhar, ou até sofrer um tipo de agressão um pouco mais forte, ter aí o seu carro danificado, que já aconteceu em várias coisas, você sabe muito melhor que eu. Outra coisa que nos entristece muito é que a mídia se preocupa em falar assim para a sociedade, que a educação no Brasil não vai bem porque os professores são mal formados. Isso é uma mentira. Porque, por exemplo, muitos colegas categoria O são professores que são graduados, pós-graduados, têm mestrado, muitos têm doutorado. Então, não somos nós que somos mal formados. É o governo que não cumpre as políticas públicas. O governo do Estado de São Paulo não cumpre as políticas públicas. Isso é só no Estado de São Paulo? Mais uma vez perguntando. O grave é no Estado de São Paulo. A situação crítica hoje é o Estado de São Paulo. Estou falando porque você, com o conhecimento que você parece ter, eu não sou especialista no assunto, já falei para você, deve conhecer também o que acontece nos outros estados da federação. Só com parte dos professores do Estado do Ceará, Bahia, Tocantins, nenhum Estado tem um regime de contratação tão precarizado como o de São Paulo. E isso não dá para entender. Hoje, por exemplo, nós temos uma sala e eu falo, eu passo por isso, minha sala de aula 30 alunos. Quando a lei falava que eu só podia ter 25, mas 30 alunos, tudo bem. Se eu tenho 30 alunos, quantos livros didáticos eu tenho que ter? 30? Não sei. Eu tenho 26. O que eu faço com 4 crianças? Não dou livro para essa criança e falo o quê? Olha, sabe o que é? Não tenho livro para você. Aí eu tenho que escolher para quem eu vou dar livro? Isso é absurdo. Como que o governo do Estado de São Paulo manda livro faltando? Na escola que eu trabalho, o kit de material não chegou para as crianças até hoje. Mas, você não abriu. Então, abriu. E, quem pegou o kit de material que o governo mandou, só deu para entregar para a turma do primeiro ano do ensino fundamental e do quinto ano. Turma de terceiro ano ficou sem receber porque não tinha kit para essas crianças. E não que eles são piores do que os outros alunos. Então, existe um sucateamento da educação e quando o governo ele colocou essas letras para dividir a categoria, ele não resolveu o problema. Ele piorou porque agora ainda nós temos também a questão do CIS, que é o quê? A privatização da escola pública. nós já temos aqui no estado de São Paulo 121 escolas na lista de privatização. De que maneira? De que maneira? Eu não estou entendendo privatizar uma escola pública. A escola pública, sim. O CIS é um regime de educação que foi criado nos Estados Unidos para presos, para pessoas que estavam presas lá. Não deu certo lá o governo do estado de São Paulo que ia adotar aqui em São Paulo. Mas como é que é? Conta para mim. É privatizar a escola pública. A empresa vem e toma conta. A empresa vem e toma conta. contrata os professores, contrata todo mundo que trabalha lá dentro e coloca o aluno lá dentro sem receber. O aluno não paga. Quem paga é o governo. É o governo. Ele prefere investir no CIS do que ele investir em melhorias da escola pública. Como se fosse uma OS. Isso, isso mesmo. Como se fosse uma OS no caso da saúde. Isso, isso mesmo. É a privatização do ensino público. Então, são várias coisas absurdas. E o professor, ele não pode continuar dessa forma. não sendo respeitado profissionalmente. Nós já trabalhamos, aqui nós não reclamamos de falta de material, mas disso. Nós estamos pedindo o nosso direito ao trabalho, trabalhar com dignidade. Porque o pai, o operário que coloca o seu filho na escola pública, o filho dele merece ter um ensino de qualidade. Agora, como que o ensino vai ser de qualidade se uma semana fica um professor, outra semana fica outro? Quando não fica. Quando não fica, o filho dele fica jogado no pátio da escola, porque não tem professor. Falta muito. Falta muito professor hoje. Falta muito professor nas escolas. Hoje em dia, vamos voltar só nessa história para a gente terminar, faltam aí 12 minutos para encerrar o programa. São 230 mil professores no estado de São Paulo. Ainda mesmo assim, esses 230 mil estão trabalhando? Então, 230 mil. Quanto precisariam para estar? 60 mil licenciados hoje. 60 mil. Desses 230 mil. 60 mil licenciados. De vários motivos. Sim. Você entra nas escolas estaduais, você vê professor aguardando a aposentadoria já há mais de dois anos. A pessoa trabalhou a vida inteira. É um direito dela se aposentar. O que nós queremos é que o senhor Cauê Macris, ele coloque o projeto dos professores em votação. Ele está ciente disso, né? Ele está ciente, bem ciente. Eu vi vocês conversando com ele o outro dia num vídeo aí. Mais uma vez voltando, que é por isso que a gente veio conversar aqui. Vamos conversar de novo. Já digo para você que não tem o poder para tanto, né? Mas pelo menos para conversar e para encaminhar com certeza. Sim, já é uma grande ajuda para o professor. A gente já tem o contato semanal, pelo menos quinzenal, tanto com o deputado como com o Chico Sardelli, como o deputado federal também, no caso aí o pai, né? Bom, a gente vai levar esse tipo de reclamação para eles aí. Eu vi, inclusive, ele dizendo que iria colocar em votação. Alguém teria que pedir para colocar em pauta algum deputado? O deputado Carlos Gianazzi, ele falou, ele usou o seguinte argumento. Carlos? Gianazzi. Se o deputado Carlos Gianazzi apresentasse o PLC na terça-feira, né? Para apreciação no Colégio de Líderes. Terça-feira passada. Se ele apresentasse no Colégio de Líderes o projeto, que na própria terça-feira o projeto seria votado. Tá, e aí? Mentira. Não aconteceu. Mas ele colocou o Carlos? O Carlos colocou. Colocou? Colocou. Ah, colocou. Colocou. Só que a Assembleia Legislativa aprovou a PEC 5. É. Aprovaram um aumento aí de quase 8 mil reais, 9 mil reais, para quem já ganha mais de 20 mil. E o professor, a única coisa que ele pede é o seu direito ao trabalho. O professor não está pedindo mordomia, porque com salários de 2.200 reais você não tem mordomia. É o salário de um professor no estado de São Paulo. Sem direito nada, né? Não tem convênio, não tem tique de mercado, nada. 2.200. Salário do professor. É o salário do professor no estado de São Paulo. Reclama da vida aí, viu? 2.200. Vai, vai, vai. Super lotação de salas. Brincadeiras à parte. Mas é uma realidade. É uma vergonha. E se ficar doente, nós... O que foi? Superlotação de salas. Ah, superlotação de salas. O Magrão, é o seguinte, se ficar doente, problema nosso, faltou é problema seu, não tem direito a nada. Então é assim. Bom, diga lá para o professor. A situação do categoria O, ela é tão grave, o Estatuto da Criança, do Adolescente diz o quê? Que é dever dos pais, dos responsáveis, levar o seu filho ao médico, zelar pela saúde. Seu filho quebra o tornozelo, tem que ficar 60 dias na cama, porque ele não pode colocar o pé no chão. E você não pode cuidar do seu filho, porque a lei 1093, que rege o categorial, proíbe você de cuidar do próprio filho. Você seria uma ótima advogada, você lembra todas as leis. Marcia, desculpe a brincadeira, mas é um prazer em recebê-la aqui, você veio de São Paulo aqui para participar do nosso programa, o professor William Carvalho, que também é aqui da cidade. A gente pode falar outras vezes, inclusive, a respeito disso aqui, para tentar aí uma conversa entre você e, no caso do deputado, ou outro deputado que seja, para que, de repente, facilite ou amenize um pouco aí essa situação que vocês estão passando. Obrigado mais uma vez pela participação. Você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Você também, William. Eu só queria agradecer você e cobrar o Cauê aqui, publicamente. Você prometeu esse projeto para terça-feira e nós, professores do Estado de São Paulo, os pais, os alunos, estão aguardando o seu Cauê, porque não dá ficar nessa situação. Está certo. E você? É a mesma coisa. A mesma cobrança. É que o senhor Cauê Macris, ele cumpra a palavra dele. Não faça os professores do Estado de São Paulo de fantoche. São três anos, senhor Cauê, aguardando a votação desse projeto. Como o senhor autoriza a votação da PEC 5 e não deixa votar o PLC 24 barra 15? Bom, na oportunidade devida, também vou estar falando com o deputado Cauê para ver a versão do outro lado. Sempre um lado, sempre o outro lado para a gente ver aí chegar no ponto. Perdão. A gripe que está chegando. Agora com esse ar-condicionado vai mesmo. Gente, obrigado mais uma vez. Vamos tomar um cafezinho e biporar. Gosta de café orgânico? Café 100% natural. É o café e biporar o café orgânico do sul de Minas. De volta amanhã, feriadão, 1º de maio, trabalhando no dia do trabalho. Ok? Tchau, gente. Até amanhã, a partir das 10h20, com mais um SPN TV News, aqui pela RPTV. Não perca. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.